Você tá confuso com a situação política no mundo? Tá triste? Querendo chorar em posição fetal? Calma, respira fundo. A TV tem várias séries que podem te ajudar a entender melhor o momento que a gente tá vivendo. Política sempre foi um tema muito rico pra televisão e pro cinema. Pensa só em quantos filmes de ação você já viu em que o mocinho precisa proteger o presidente dos Estados Unidos. Como hoje em dia tá tudo muito polarizado, pode ser que você seja leigo no assunto e fique meio perdido. Aqui vai uma lista com quatro séries que ajudam a desvendar a política norte-americana. The West Wing mostra o dia a dia de trabalho na ala oeste da Casa Branca, que é onde ficam o presidente e os assessores diretos dele, tipo chefe de gabinete, diretor de comunicação e assessora de imprensa. A série faz um trabalho bem legal de explorar os assuntos que essa cúpula lida no dia a dia. Além disso, ela é clássica. Um retrato do final da década de 90 e começo dos anos 2000. O presidente é uma versão meio utópica de um democrata. The West Wing foi criada pelo Aaron Sorkin, famoso pelos roteiros cheios de diálogo de The Newsroom e do filme A Rede Social. Se The West Wing mostra uma versão idealizada da Casa Branca, VIP apela pra comédia. É uma sátira da burocracia por trás da politicagem. A série deixa claro que ninguém tem a menor ideia do que tá fazendo ali. A vice-presidente do título é toda atrapalhada. Só liga pras aparências e não entende tanto assim de política. Os assessores são incompetentes, erram o tempo todo e acabam com a reputação dos chefes. A sétima e última temporada de VIP estreia em 2019. Dá tempo de você maratonar e ficar por dentro desses absurdos. The Good Fight é um spin-off, uma série derivada de The Good Wife. Ela é centrada em três advogadas e mistura as tramas jurídicas com elementos políticos. Esses assuntos da vida real são transportados pro universo da série, tipo fake news, assédio sexual e corrupção policial. A série também faz uma crítica muito forte ao Trump. Todo episódio traz alguma cutucada, como a abertura e os títulos dos capítulos, que correspondem ao número de dias que o presidente tá no poder. Toda essa vibe política tá dando certo. The Good Fight já tem três temporadas garantidas e a crítica lá fora tá curtindo muito a série. Pra mostrar que nem tudo é desespero e caos, vamos terminar essa lista com uma comédia bem otimista. A gente já falou bastante de Parks and Recreation aqui no serial. Ela satiriza o funcionalismo público. A protagonista trabalha no governo, no departamento que cuida dos parques da cidade. E por mais que o resto da equipe seja meio despreparada, ela consegue sempre manter o otimismo. É divertido ver uma personagem que se importa de verdade com o trabalho, que tá entusiasmada em oferecer um serviço bacana pra população. E dá até um pouquinho de alívio. Além dessa, várias outras séries tratam de temas políticos de maneira direta. Você pode dar uma chance pra House of Cards, que aborda os podres e a busca pelo poder. E The Americans, que usa espionagem pra falar da Guerra Fria. Ah, e caso você se canse de toda essa politicagem maluca dos Estados Unidos, mas ainda não esteja pronto pra voltar pra política brasileira, uma boa opção é The Crown, com a história recente da coroa britânica. E aí, curtiu nossa seleção? Que outras séries de política americana você costuma assistir? Conta pra gente aqui nos comentários. Se inscreve no nosso canal e até o próximo episódio.